E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda, galera Queria que eu mostrasse esse jogo top, véi Tipo, não sei se o meu gráfico tá no máximo, tá Mas, é o seguinte, o jogo vai vir de início com o gráfico tosco, tosco, toscão, toscão Ele é o meu maior RPG, tá, de mundo aberto Não é tipo de mundo aberto, aberto, aberto Ele é meio estanciado Mas até que os mapas deles são bem da hora Olha só, tem bastante mapa, tem mapa que eu nem desbloqueei ainda, ó Você inicia aqui nessa floresta vermelha Aí depois você vai pra essa cidade aqui do azul E agora você vai na verde, eu tô na verde agora É rapidinho que você chega aqui, galera Vocês podem ver aí, ó, os negados passando, pra lá e pra cá, cheio de cavalo Ele tem várias armas, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Eu sou malo, eu fiz essa, esse bastão aqui Mas tem, ó, tem um espadão Ó, espadão Tem um espadão Tem lança e escudo Tem flecha, arco e flecha Tem dual blade E tem esse aqui, que é na mão, véi Eu não sei que que Parece um punhal, um porradeiro, sei lá Sei lá que negócio é esse aí, mas tem várias armas diferentes aí, caso você queira testar E você pode ficar trocando na hora que você quiser também Não é uma classe, você pega aquela classe e é definida Não, você pode ficar trocando Aqui são os itens, ó, que eu tenho, pá É várias coisas Você pode pescar, galera Deixa eu ver aqui um local aqui pra você pescar E a montaria, por enquanto aqui Que eu tô vendo todo mundo É cavalo Eu não tô vendo ninguém com uma diferente de cavalo Tá? Ó, vou pegar o meu aqui, ó Calma aí que foi zoado agora, peraí Calma aí, deixa eu tirar Vai, ó, ó, ó Ah, agora foi top, hein E se você correr, ó Vamos ver se você tá correndo E volta assim, ó E não foi agora, véi Você viu que ele dá aquela empinadinha Aí, ó Top, né, véi Pescar aqui pra vocês verem, ó É da hora pescar, véi Deixa eu vir aqui em pescar Aqui Porque tem um cara pescando aí, galera, ó Apertar aqui Vou pegar essa isca aqui mais simples Minha ocorra aqui Vou mostrar aqui pra vocês, ó Esperar o peixe Pegar Ó, ele tá pegando, pegou Olha lá Aí lá em cima, ó Você tem que ficar naquele meiozinho ali Que tá Que tá meio branco Aí pegou Pegou ao mesmo tempo Aí, cara Aí, peguei um peixe aí de 35 Metros, sei lá Metros não, né, véi Deve ser quilos Isso aí, não entendo esses bagulho de peixe, não Sei lá É 35 centímetros, eu acho O meu Caso da minha internet Tá dando essas Meio que Desconecte assim Mas já reconecta aí de boa Então Esse é o jogo, galera Esse é o jogo que a gente vai falar no outro vídeo, tá Que ele é abrir o servidor Tá em beta Aproveite Joga ele aí Opa, sei lá Eu tenho que descobrir o que que é isso aqui Porque ele não mostra Ele não Ele não te leva ao local Aí, meu nome é Panda, tá Eu acho que só tem um servidor, tá Então é de boa você entrar Então Eu vou deixar o link aí Caso vocês queiram baixar Também Eu já deixei no outro Vou deixar nesse aqui também Então é isso aí, ó Se quiser me adicionar Tá aí, Panda Vamos lá Vamos jogar um pouquinho Porque Aproveitar, né, galera Aproveitar Tá aqui, ó Vocês tem Isso aqui é O seu nível Seu nível de afeto Ô, galera Voltei, deu um bug aqui Isso aqui É o nível de afeto Que vocês tem com o bot, tá, galera Pra vocês pegar a missão Fazer Matar boss É com Esse Primeiro ícone ali Do ladinho aqui Vocês estão vendo É o primeiro ícone Você vai pegar o boss Vai pegar a missão Vai pegar o boss Você pode ir sozinho Ou pode ir com Alguém Com outras pessoas Então é isso aí, galera Vou ficar com o vídeo por aqui Se curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho